Galera, bom dia aí, ó Mostrando pra vocês, tá começando o almoço Cadê o sogro, o assador de carne aí, ó Tá bonito, hein Olha só, um galeto, um costelo Aí o Milton, aí, você disse que não tem carne aqui no sul, aí, ó Olha o tender lá, ó Isso aqui, ó, assador, que hora que o senhor colocou isso aí, sogro? Três horas Três horas da manhã? É Até onze horas já tem pronto, já Quantos quilos de costela, mais ou menos, no assaí, no domingo, no sábado? Sábado e domingo vai quanto, pandolfo? Quatro mil Quatro mil quilos? Bastante, né Tem que sair direto, é só tirar gosto Carne é padrão, molinho Essa costela é a mais molinha da região, aqui, né? Bomito Ah, é bomito Olha lá Bacanizado, hein O rapaz tá fazendo Vai fatiando uma picanhazinha aqui, ó Daqui a pouco tá pronto, hein Só a nata Só o florão, aí, ó O homem, ó, pra mim dá uma facona dessa assim É bomito É bomito É bomito